Olá, eu sou a Bia Wilcox e é com um enorme prazer que eu estou aqui para contar da parceria da união entre Club2Talk e UAU. Em 2019 a gente está junto, unindo forças, e essas forças que a gente está unindo, elas giram em torno de uma mesma crença, de uma mesma filosofia, é um momento mágico, onde a gente vai juntar as crenças pedagógicas, metodológicas da UAU com todas as crenças de aprendizagem bilíngue do Carlos Uzeda e da Club2Talk. Então, na verdade, a UAU chega na Club2Talk para cuidar da parte do ensino de inglês formal, não só o ensino da língua como língua estrangeira, mas também de todo o ensino formalizado que se dá em inglês. Seja ele uma aula de balé, seja ele uma aula de judô, uma yoga, seja programação, a gente entra com o espaço Maker e com aulas de matemática em inglês, com aulas de programação em inglês e com um projeto que é o meu xodó hoje em dia, que se chama Aprendizagem STEAM, onde a criança trabalha de maneira criativa as questões de tecnologia, de engenharia, de matemática, de arte, design, tudo junto e misturado. Então é com muita felicidade que eu estou aqui hoje nesse espaço maravilhoso para comunicar a todos vocês que a UAU chegou à barra e chegou no melhor espaço possível para tornar a Club2Talk ainda mais única, ainda mais exclusiva e ainda melhor para o seu filho e para a sua filha em todos os sentidos. O que a gente quer? A gente quer que a Club2Talk UAU seja a sua segunda casa e que você, quanto mais tempo ficar aqui, mais você vai aprofundar os seus conhecimentos, dominar o inglês, ser fluente e proficiente em inglês e, sobretudo, ser feliz. Vem nos visitar porque é o tipo do projeto, é o tipo da ideia que só vendo com os próprios olhos para crer. Esperamos vocês!